Como já noticiamos, o município de Altos, no Piauí, tem um grande número de centenários. Entre eles, o senhor conhecido como Zé Roxo, que reside na localidade Serra do Cedro. Aos 106 anos, ele permanece bastante lúcido e tem uma receita para isso. A seguir, nós vamos conferir um depoimento do centenário ao amigo Dete, que o visitou recentemente em companhia da esposa Helenice e de sua mãe, Dona Luísa, de 89 anos. Eu não tenho o que dizer de ninguém, porque uma pessoa vai gostar de coisa da minha, eu digo, não, não sei, Dona. É. Mas, a história, rapaz, a história do mundo. É. Seu Zé, mas o senhor se lembra que trabalhou muito para nós, se lembra? Já lembro. Pois é. Já lembro. Pois é. E depois que eu cheguei aqui, já vai aqui, pesquisar tudo de aqui. Eu sei. E não tenho o que diga. O Zé Roxo, dá uma queixa. Pois é. Que soube viver, sabe viver. É porque, olha, Cavamã, mais que me ensinou, quando eu falo uma das coisas, ela dizia, eu fiz. Aquilo ali, onde a gente viu, ali deixou. É. Se viu a história com o lá, falando de fulano. Ele não fez, não. Chega aqui, gente aqui. Gente de lá, na banda que nós morávamos. Aí, pega com o ressarco, com o ressarco, puxa a história. Chegou falar, eu digo, não. Seu nada a ver com a vida de ninguém, né? Seu Zé, você tem quantos filhos? Rapaz, tem mais de dez. Rapaz, meu sítio é outro estado do mundo. É, né? Então, tem uns para São Paulo, outros aí morando para eu. Já morreu bem, uns tristes ali. E aí? Nós estamos entrando de avé agora para viagem também. Pois é, rapaz. E ela ainda uma mulher nova, né? Nova, nova. Mas, você sabe? É porque ela sentia as coisas e não dizia nada a ninguém, não. É. Eu fui quem fiz o vestido do casamento. É, mas o seu Zé, o seu Zé com 106 anos, né? E eu acredito que tem mais, seu Zé. Por causa que naquele tempo tirava o documento, era já depois que você tinha vivido alguma coisa, não era? É. Talvez, já tenham em 110. Mas o que pode se comprovar é 106 mesmo, né? Nós comprovamos. 106 é certeza. Nós comprovamos também, para com a encordada aí, tirar meu dinheiro, é quem tirava, e aí, foi guardada. Pois está certo. Dete se diz um apaixonado pela comunidade e um grande admirador de Zé Roxo. Não apenas pela idade avançada, mas também e, sobretudo, pela sua maneira sincera de encarar a vida e as pessoas. Na viagem, ele esteve também em companhia do seu tio Francisco Isabel, que tem 91 anos de idade. A cartão da outra, na viagem. A cartão. Tchau.